No vídeo de hoje galera, a gente despertou os melhores pokémons pro grande campeonato que vai ter esse sábado Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar pixel wall, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então desafio valendo em 3 e 2 e o super 1 que seguiram galera Então bora chegar em 4 mil likes e agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido Sejam bem-vindos galera a mais um episódio de Pixelmon Selvagem E galera já vai deixando o seu like aí no vídeo, beleza mano? Pra gente chegar em 4 mil likes pra sair o próximo episódio, beleza? Então deixa aqui embaixo, clica no botão de gostei, beleza mano? Pra série continuar, não deixa a série morrer Mas bom galera, todo mundo viu que a gente, os super dragões, a gente foi os campeões do primeiro torneio aqui da série, né? E por isso a gente vai ganhar em breve um pokémon perfeito Só que eu e minha tribo galera, a gente ainda não se reuniu pra ver qual pokémon que a gente vai pegar Mas a gente já sabe qual tipagem a gente vai banir durante essa semana E pensando nessa próxima semana galera, nesse sábado já tem um novo campeonato aqui no Pixelmon Selvagem Então tá na hora da gente começar a montar o nosso time Porque a gente ainda tem aquele time que a gente usou, tá ligado? No primeiro campeonato que a gente jogou muito bem com ele Mas eu acho que eu não vou repetir pokémon nessa segunda semana E galera, tá vendo esse shumish que tá aqui do meu lado? Então, eu ganhei ele de presente O Draken, mano, me lançou ele E pelo que eu pude entender, esse shumish é quase perfeito Se a gente tem um barra e vez um A gente vai ver que o HP dele é perfeito O ataque físico dele é perfeito A defesa não é aquelas coisas Então o Special Attack é perfeito A Special Defesa também não é aquelas coisas E a Speed dele é perfeito E o que a gente vai utilizar? Ataque físico e também Speed Então eu acho que talvez na segunda semana o nosso Brilon vai cantar Então eu já vou dar um docinho aqui galera E vamos ver pra que level esse shumish vai Lembrando que tem um macete aqui pro shumish Você não pode deixar ele evoluir até o level 40 Senão você perde o ataque Spore Pra deixar os outros dormindo, mano Não, Poison Powder, não, não Giga Drain, não, não Cancela Tá, nossa senhora, que susto E agora eu vou usar Candy L, mano Que eu acho que vai ser melhor Vamos ver 4 levels Tox que eu não quero agora Cancela Cancela que senão é um shumish perdido, rapaziada 36 Seed Bomb É o ataque que a gente quer, cancela Meu Deus Vai de novo 30 Cancela, tá E agora sim E... 40 Porque a gente aprende Spore E não O Brilon não aprende Spore, tá galera Então agora sim A gente pode deixar o nosso querido shumish evoluir E ele já vai evoluir pra um Brilon E ele já aprendeu Match Punch, galera Que por enquanto eu vou deixar nele, viu Eu vou renomear ele aqui Pra deixar ele com Brilon Espera Resete Aê, pronto Agora sim, galera Já temos um possível Pokémon, mano Pra segunda semana do campeonato E talvez ele vai ser o nosso Pokémon de grama Talvez, talvez Ainda não sei, galera Comenta aqui embaixo Uso ou não uso o Brilon no meu time E falando em campeonato, galera Foi bem aqui que rolou o primeiro torneio E pensando nessa segunda semana de torneio Eu acabei de conseguir, mano Um carinha que eu tenho quase 100% de certeza Que vai tá na nossa equipe na segunda semana Que é esse querido Escortão Que pra quem viu a Poké Squad 3 Sabe que eu dei um baita de um trabalho pro Yuri Que tá na nossa tribo hoje em dia Então vamos evoluir esse carinha, mano Porque se a gente der um docinho pra ele Ele já vai evoluir pro level Nossa, caraca Quanto level, meu Deus Nossa senhora, calma Bite a gente não quer Waterpulse não quer Protect não quer Isso aqui não quero Tá, já tá evoluindo O Escorto já vai virar um incrível E bom, galera O servidor resetou bem na hora Mas aqui tá o ataque que a gente precisa Shell Smash E agora o nosso querido Escorto Já tá evoluindo É o War Turtle Muito bom, galera E agora o nosso querido War Turtle Já vai também evoluir Pera, é 36 E ele já vai evoluir também pra um Blastoise Caraca Eu vou deixar esse Flash quino por enquanto E mano, sério Eu tô pensando seriamente no Blastoise Ser o nosso Pokémon, mano Nessa segunda semana, galera Porque ele é muito Mas muito poderoso E se o Blastoise sozinho, galera Já é super poderoso Imagina se ele meio que Fizer uma combinação Junto com esse carinha aqui O Impedimp Eu vou jogar uma Quick Ball Pra ver se ele entra de primeira Mas vocês estão ligados Que eu sou basicamente Azarado Aqui no Pixel Bom Selvagem, né? Então ele não vai ficar De primeira Tá bom, né? A Barra de Mente Capitulou de primeira E caraca Sincronizou também a Nature De primeira Caraca, velho Vai chover Hoje vai chover Bom, chover eu não sei Mas que o nosso Impedip Tá evoluindo E vai virar um Mor Graniel Isso eu tenho certeza Caraca, mano E é Não, não Não quero esse ataque Não E vamos lá Pra evoluir ele Pra Grimisnow agora Só não sei que level Que ele evolui Pra Grimisnow, mano Aê Já tá evoluindo Pro nosso querido Grimisnow Grimisnow feito E ele aprendeu aqui O ataque Assinatura dele Que é o Spirit Break Eu vou colocar por enquanto E vamos ver Não, ele não veio A gente precisa aqui Na habilidade De Prankster, galera E eu acho que não é A Raiden Ability dele Então se a gente colocar aqui Vamos aprender Prankster Boa Você tá bem, Ruth? Eu vou te libertar Boa Boa Boa, Ruth Boa E bom Se você quer saber O que Prankster faz Basicamente Todo ataque de status Galera Tipo Taunt Reflect Light Screen O Grimisnow Vai atacar primeiro Então ele é muito bom Pra acertar campo Colocar taunt No adversário Então esse carinha aqui Vai ser bem importante No nosso time Mas é claro Que com esses ataques aqui Ele tá totalmente errado Porque primeiramente Ele tem que chegar No level 48 E aprender Play Rogue Galera Que é o mesmo ataque Do Mimikil Porque ele vai ser Muito melhor Que o Spirit Break E vocês lembram Daqueles nizz Que o Freezer Deu pra gente? Ele tem taunt Galera Então vai ser um ataque Que a gente vai Querer copiar E caraca Galera Olha que da hora Por a gente ter sido Campeão Do primeiro torneio Agora tem basicamente Uma estátua nossa Aqui mano Que da hora Olha eu Segara O Yuri O Freezer O Firezinho Que da hora Eu espero Que na segunda semana A nossa estátua Também esteja aqui Afinal A gente tem que manter O título Então agora Eu vou equipar Esse Blank TR Galera E eu vou entrar Em batalha Com esse Magikarp Vou lançar um taunt Aqui nele Eu espero Que esteja copiando Calma Deixa eu dar um run Ah tá São 25 vezes Que a gente vai Ter que utilizar Esse taunt Então vamos lá Uma Duas E já usamos 7 vezes Em um único Magikarp Galera Eu acho que vai ser Mais rápido Do que eu imaginei Tá E depois de alguns taunts Galera A gente já Craftou O nosso time Então agora Temos o segundo Ataque Pro Grimsnau E é só a gente Colocar aqui No lugar de Assurance E pronto Segundo ataque Já craftado Agora galera A gente precisa De um ataque Bem interessante Que o nome dele É Reflect E vocês lembram Desse Alakazam Aqui Que a gente conseguiu Lá no primeiro Campeonato Ele aprende Reflect No level 10 Então eu vim Aqui no mercadão Galera Porque aqui Tem um move Realiner Se eu entrar Aqui tranquilo Eu acho que eu posso Trocar o ataque Cadê aqui Reflect Eu vou colocar No lugar de Sai Bim Vai E agora Eu preciso fazer Uma coisa A gente vem aqui Compre um Blank Galarian TM Equipa aqui No Alakazam E agora É só Ficar usando Reflect Tá Tem que tomar Muito cuidado Para esse Geodute Não me levar Vamos lá Reflect Tá Calma Muita calma Nessa hora Cuidado Que esse Rollout Pode dar Bastante dano Tá Terceiro Reflect Meu Deus Ele quase me levou Agora eu vou sair Vou sair da batalha Vou sair da batalha E foram quantos? Foram 4 Mano Eu vou ter que usar Isso daqui por 100 vezes E depois de 100 reflex Galera Finalmente Eu vou lançar o último E o nosso TM Nosso TR Na verdade Tá craftado Mano E vamos ver Aqui Mano TM na verdade É TM Caraca Eu tava certo Eu falei que eu tava errado Agora eu tô certo Agora sim galera Agora sim galera Reflect No Grimies Now E eu vou colocar aqui No lugar de Bite E sabe o que é o pior? Antes de tirar Esse Dark Pulse Mano Eu acho que eu vou Copiar esse Dark Pulse Pra colocar No meu Blastoise Porque se eu não me engano O Dark Pulse Também deve ser 25 Ó Vamos ver 25 Tá Não é assim Tanta coisa Então é só ficar aqui Usando Dark Pulse Dark Pulse De novo Nossa Mas agora que eu lembrei Que eu fiz besteira galera Eu tava derrotando Os Pokémon ali Mano E não podia ter feito isso Porque eu upei o ZVS Dos meus Pokémon Mano Do meu Grimies Now Cara Fiz muita Mas muita besteira Olha isso Meu Grimies Now Agora tem ataque físico Defesa Special Attack E Speed Galera Eu vou ter que tirar Tudo isso Do meu Pokémon Primeiramente Vou ter que tirar Os ataques físicos Dele E pronto Já tá zerado De ataque físico Agora eu vou reduzir A Speed dele Galera Porque Esse Pokémon aqui Não usa Speed Beleza E pronto Também já tá zerado A Speed dele E agora galera Eu tenho apenas Uma Berry Que tira Special Attack Será que vai ser necessário? Será que vai ser o suficiente? Na verdade E agora Dando essa Berry Pra ele Por favor Fica zerado Fica zerado Fica zerado Tá Ficou A defesa física dele Galera Não importa muito Porque a gente vai Upar defesa física Então Antes de fazer Essa besteira Bora upar Aqui na Aqui nesse lugar Que treina os ZVS Dos Pokémon Galera Que primeiramente A gente vai precisar Treinar aqui ó HP desse carinha E o bom Que enquanto a gente Faz isso galera A gente pode Craftando Dark Pills Também ó Dark Pills Dark Pills Dark Pills E Dark Pills E Dark Pills E Dark Pills Será que tá Craftando? Eu acho Que tá Ó A gente tem 14 Dark Pills Galera Vamos ver Se tá funcionando E realmente Funciona Cara Que da hora Então agora Falta um pouquinho Só pra gente Craftar O nosso próximo TR Pronto Pronto Galera Tá pronto O nosso Dark Pills Cara Que que eu vou Tirar do PC Aqui Eu vou deixar Isso aqui Só pra ter Um espaço Nossa Tá começando A ficar complicado A Super Dragões Precisa de uma base Pra ontem Mano Que tá ficando Muito complicado Mas agora Galera Eu posso Vim aqui Pegar o meu Blastoise Que a gente Fez no vídeo De hoje E já Colocar ele Pra aprender O primeiro movimento Que no caso É Dark Pills E eu vou tirar Aqui o Water Pills Mano Boa Mano Boa Tá tudo Começando A se alinhar Pro segundo Campeonato E agora Galera Que ele tá Treinadinho Se eu der um Barra EVS 3 Vai ver Que ele tá Bonitinho Treinado Só falta Um ataque Dele Que é No lugar Desse Dark Pills E a gente Tem um Pokémon Que aprende Light Scream Que é A Cadê ela A Blissey Eu acho Que no level 36 Ela aprende O ataque Que a gente Quer Então vamos Lançar aqui Alguns docinhos Galera Pra ela Já upar Calma 27 28 Tem outro Eu aqui 30 31 Acho que é No 36 Que ela aprende Calma 36 34 36 E pronto Aprendeu Light Scream Galera Que é o ataque Que a gente Quer copiar E como a Chance Tem muita vida Galera É só Ficar aqui Dando um Light Scream Que a Pony Tá quase Nem tira a vida Da minha Chance Ai ai Esse Pokémon Que é bom Talvez a gente Até utilize Em algum campeonato Tá galera Comenta aqui embaixo Querem que eu faça Uma Chance Ou uma Blissey Ou não Comenta aqui embaixo E agora galera É só usar Mais 4 vezes Uma Duas Nossa Você tá quase morrendo Meu Deus 3 Meu Deus Eu sou maluco Eu sou maluco Meu Deus 23 de vida Agora corre Corre da batalha Corre da batalha Que o nosso Light Scream Tá feito Galera Então agora Basicamente O nosso Grimisal Tá 98% pronto Tá ligado Que é a única coisa Que vai faltar Pra ele É a Light Clay Que é o Hell de item Mas isso depois A gente vai atrás Beleza galera Mais os ataques Os EVS A Natri Tá tudo 100% pronto E ele é um Grimisal Bem forte Se eu der um barra E ver esses 3 Ele é 81% Ele não é o perfeito Perfeito Mas ele tem 31 Em HP Que é o que ele precisa E nas duas defesas Não são 31 Mas tá bom também Dá pra utilizar Então esse carinha aqui É o primeiro Pokémon Que vai tá Na nossa equipe Então agora Galera A gente vai atrás De fazer o nosso Blastoise Beleza mano Ai ai Vai dar trabalho Vai dar trabalho Mas bora começar Que eu tenho certeza Que a gente consegue Acabar hoje ainda E galera Lembra do Cloutzer Que a gente pegou Lá no primeiro torneio Ele vai servir muito Pra gente fazer O nosso Mega Blastoise Porque ele tem Os dois ataques Que a gente vai copiar Que é o Aurisfer E também o Dark Pils Então agora Eu vou equipar aqui No lugar dessa Citrus Berry Vou até jogar fora Essa Citrus Berry E vamos lá mano Vamos ver quantos PPs Vai ser necessário Pra fazer cada um Dos ataques Aurisfer Mano Eu espero que seja 25 25 Vambora Caraca Aí sim mano Segundo Aí sim mano Agora eu gostei Agora eu gostei Mano Caraca Ainda bem que não é Um TM Tá ligado mano Caraca mano Ainda bem Ó mais um Aurisfer Acho que não Ai Ritiquil Caraca Já foi 3 Alguns segundos Tá ligado E se eu falar pra vocês Galera Que eu vou precisar Desse Pokémon Mais pra frente Mano Eu vou capturar Porque ele vai Meio que ajudar Um Pokémon Do nosso time Digamos Quer dizer Ainda não sei Se eu vou Usar ele Ou não Mas eu vou Capturar Só pra já Ter ele capturado Né Beleza Já fica aí Beleza mano Vambora Vamos continuar Fazendo aqui Nosso TR Mano Que a gente ganha mais Ó mais um Aurisfer E o último Aurisfer Galera E agora O meu TR Tá craftado Cara Que da hora Que da hora Deixa eu conferir Se é o O meu Blastoise Tímido mesmo Né E aqui ó Aurisfer A gente vai colocar Aqui no lugar De Flash Cannon Eu acho Vai Beleza Nice Caraca Já temos 3 Atacos Pro nosso Blastoise E agora A gente também Vai utilizar Um Pokémon Que a gente conseguiu No campeonato Galera Que vai ser Aquela Nossa Galera O Pokémon Que eu ia utilizar Mano Eu acho Que ele foi De base Mano Nossa Aí não Mano Nossa Aqui galera Falta Ice Beam Tá ligado Nossa E usar Aquela Clefable Mano Nossa Então agora A gente vai Pra usar Ir atrás De um Pokémon Que aprende Ice Beam Caraca Eu tô muito triste Eu jurava Que eu tinha Tá Agora galera É só vir aqui no deserto Enfrentar esses Pokémons terrestres Ice Beam Ice Beam E depois galera De usar 25 vezes Acabamos o craft Do nosso Ice Beam Caraca Mano Mais um Pokémon Perfeito Com um moveset Bonitinho Cara Pro campeonato Tá ficando Da hora Las Toys Dá um pouco De lag O servidor Infelizmente Pera Aprendeu Aprendeu Caraca Mano Então O próximo evento Mano O próximo evento É o próximo campeonato Né E talvez Um terceiro Que vai Talvez Seja o nosso Breloom Mas agora Galera Tá na hora De atrás Do nosso Terceiro Pokémon Do nosso Time E vocês Lembram Galera Que a gente Ganhou O último Torneio Aqui no Pixelmon Selvagem Isso Basicamente Garante Um Pokémon F6 Pra gente E Digamos Que Eu e a minha Tribo Já decidimos Qual Pokémon Que vai ser Eu só tô esperando Algum dos ADMs Entrar E me lançar O Pokémon Porque eu tô Doidinho Pra conseguir Fazer esse Pokémon E boa Galera Já conseguimos O nosso Pokémon Ali Que é o Pokémon Que a gente pegou Por ganhar O torneio Mano Se liga Se a gente der Um barra Sumer Ali Galera A gente vai ver Mano Que o Original Trainer É o vitorioso É porque a gente Ganhou o torneio E esse Pokémon Aqui ele é muito bom Porque ele já Vem com o Dragon Dance Que é um ataque Que ele só aprende Por breeding Tá ligado Galera E se a gente der Um barra E vezes Dois A gente vai ver Que ele é Totalmente Perfeito Ele é F6 Coisa linda Galera Só tem um detalhe A gente não pode Usar ele Pra bridar Então a gente Não consegue Bridar Com esse Pokémon E caraca Olha o tamanho dele Galera Veio bem da hora Vamos dar uns docinhos Aqui E vamos ver Pra que level Que ele vai Que eu nem lembro Que level Que o Begon Evolui Mano Sério Eu não lembro Eu acho que é Eu acho que é Lá 30 e pouco 40 e pouco Mano Vai demorar Não dá hit Nesse Begon Não dá hit Nesse Begon Cuidado Cuidado Ó level 24 25 Eu vou colocar Crunch Aqui Eu só não posso tirar O Dragon Dance Galera Só o Dragon Dance Que não dá pra tirar Mano 28 28 Ainda não evoluiu 29 30 Agora sim Agora tá evoluindo Mano Caraca E pensa que a gente conseguiu Esse Pokémon perfeito Ganhando o primeiro campeonato Aqui no Pixel 1 Selvagem Galera Muito da hora Tá mano Showdown Bravo 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 Mano Muito bom Muito bom Ele perdeu Protect Eu não quero agora não Mano Tá E agora a gente tem que fazer Virar um Salamence Né galera Porque Mano Eu tenho quase certeza Que esse Pokémon aqui Eu vou usar no campeonato Tá E ele aprendeu Dragon Clow Eu vou colocar aqui No lugar de Dragon Brief Por enquanto Mano Que eu ainda não sei O moveset certinho Que eu vou usar nele Vou ter que usar Acessary Quentes Rapaziada Mano Ai que dó 44 45 Que legal Que isso evolui Praga Meu Deus Mano Evolui louco Meu Deus Eu tô gastando tudo Que eu tenho Mano Não é possível Vai chegar level 50 E não vai evoluir Mano Que isso Aê Finalmente O Show Go Está evoluindo Vambora Mano Caraca E agora Ele vai virar Um incrível Salamence Caraca Muito da hora E vai ser Um Pokémon Muito louco Que a gente vai utilizar E é um super dragão Também Né rapaziada Ele aprendeu Fly Mas a gente não Vai utilizar Esse ataque Galera Bom Deixa eu ver o ataque Que ele aprende Por level Mano Nossa Level 73 Double Edge Mano Caraca Nossa senhora Tá Eu acho que o resto Dos ataques Vão ser Todos Através De terra Galera Todos 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 Nossa Vai dar um trabalho Eu acho que vou colocar Earthquake Aqui nele Vou precisar Colocar um Luce Nele Nele Também Galera E Talvez Talvez Assim Um Return Ó Return Também É por Breeding E Fakade Também É por Breeding Galera Nossa senhora Tá Então o único O único ataque Que vai ficar Aqui Vai ser O Dragon Dance Galera Beleza Vamos ir atrás Agora Desses TRs Porque a gente Vai deixar Esse Salamence Perfeito Bom Eu falei Breeding Galera Mas é TM TR Quando você Tá meio Louco Fazendo vários E vários Pokémons Você acaba Ficando meio Louco Mas eu preciso Muito De alguns TM E olhando Aqui os jogadores Que estão Online Tem uma Pessoa Que é Da minha Tribo Que é o Segara01 E galera A gente Tá jogando Isso daqui 8 horas Da manhã Da sexta-feira Mano Sério A gente Tá igual Uns loucos Traihardando Aqui Pra fazer Os pokémons No torneio Então eu vou Ver se o Segara Tem esses TRs E por favor Que ele tenha Um return Uma coisa Boa Pra eu Colocar Nesse Salamence Aqui Porque ele Vai ser Um dos nossos Pokémons Restritos Então eu vou Mandar um TPA No Segara E vamos Ver se ele Vai aceitar Ou não TPA Segara Segara01 Por favor Que ele tenha Esses TRs Pera Onde que eu cheguei Pera Eita Que que você Tá com o Wolf Que é Oi Segara E aí Wolf Mano Que que você Precisa Mano Que lugar Que é esse É uma base É É Então Você nem chegou A conhecer A minha primeira Base Que já invadiram Eu tô tendo Que fazer Essa outra Entendeu Pera Já te Te raidaram Como é a gente Que falou Aqui né Sim Me raidaram Bastante Já o Wolf Inclusive Você tem base Também Mano Por incrível Que pareça Eu tô guardando Todos os meus Itens No inventário Segara Nossa Mano Isso é muito Arriscado Assim Essa base Subterrânea Eu tô fazendo Mais pra Formar plantação Essas coisas Assim Apricorne Entendeu Ah Entendi E tem lugar Pra baú Alguma coisa Do tipo Ou não Então Local Pra baú Tem uma Outra Localização Porque Tenta Colocar Um Aqui Embaixo Não tem Como Ah A gente Tem que Abaixo Então Eu não Vou apertar F3 Pra não Vazar Eu tô Na Não Não vou Falar Também Porque Senão Tem que Ficar Esperto Com Tudo Aqui Né Sim E seu time Como que tá Ficando Acabei de fazer Esse aqui Só falta O item Dele Caraca Tá com Light Clay Tudo Mano Light Clay Ainda Não Peguei Você já Tem os Ataques Dele Os Ataques Eu tenho Light Screen Reflect Ah Beleza É que eu Preciso De um Ataque Segura Qual Que você Precisa Bom Você também Deve ter Ganhado Esse pokémon Aqui Né Ah Mas é claro Mano Já tem ele Perfeitão Aqui Nossa E Você colocou O que Nele Return Ou Double Edge Eu prefiro Colocar Return Felicidade No máximo E ele Não vai Sofrer Recoil É Só que Eu não Tenho Return Você não Tem aí Não Um 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 Sorte Sua Que sobrou Mano Me segue Aqui Aham Olha só Basicamente É aqui Onde Eu e o Yuri Moramos Entendeu A área Branca É minha E a área Azul É do Yuri Caraca Cês tão mal Organizadinho Aqui Mano É Na verdade Foi eu Que falei Pro Yuri Separar Assim Porque Se não Se bobear Ele ia Desorganizar Tudo Olha como Tá bonitinho Os meus Aqui Nossa Tem muito Itens Segara Que isso Caraca Super dragões Tem que ser Um dos mais Fortes Então O estoque É grande Nossa Eu posso Guardar Meus TRs Aqui Também Segara Que eu tô Cheio Eu tenho Scout Eu tenho Body Press Eu tenho Close Combat Eu tenho Eu tenho Russe Segara Caraca Eu nem sabia Que eu tinha Russe Beleza Pode guardar Sim Eu tive que Comprar Uma Russe Por Elemento Selvagem Raro É Mó Caro É Eu fiquei Sabendo Que tá Vendendo Lá No Mercadão Agora É Tá Vendendo Vários Transfer Tutor Mas Custa Isso Aí Só Fazendo Raid Muito Alto Para Pegar E Eu posso Usar Esse Retorno Aqui Posso Usar Passar Com Certeza Já Coloca Aí Cara E se eu te Falar Que agora O meu Salamence Tá Quase Perfeito Eita Falta O que Falta Pedra De Mega Salamence Ainda Nossa Mano Ó Você sabe Quanto Que custa Pera Tá vendendo Também Ela Tá vendendo Lá No mercado E custa 10 Elementos Verdes Nossa Eu tenho 16 Mano Ô Loco Então Você Consegue Tá Nossa Ainda Bem Tá Você Precisa De Alguma coisa Segara Algum Pokémon Alguma coisa Que eu mal usei Essas coisas Mano Eu ainda tô pensando Como vai ser meu time Mas o item Que eu tô querendo ir atrás É a Light Clay Sabe Mano Você quer que eu vou atrás Pra te ajudar também Nossa Ia ajudar bastante Hein Oofão Tá Fechou Eu sei exatamente Qual Pokémon Que dropa uma Light Clay Sabia Hum E ele parece Com um amigo seu Parece Com um amigo É Beleza Então Eu vou aproveitar Que eu vou atrás De um Mr. Mime Pra pegar Minha Light Clay Eu pego uma Pra você Beleza Beleza Vou querer Valeu Então tá Daqui a pouco A gente se encontra Segara Fechou Primeiro Mr. Mime Galera Vamos ver Se já dropa De primeira Já dropou De primeira Então tá Já tenho Uma Light Clay Agora é só Esperar A próxima noite E agora Vou pegar Uma pra mim Que eu também Preciso De uma Light Clay Que esse item Aqui galera Literalmente Em vez de você Ficar 5 turnos Com as barreiras Você vai ficar Por 8 E vai limpar O chão Segundo Mr. Mime Galera Shadow Cloud Já vai levar E será que Mano Mano A gente pegou 2 Light Clay Mano Em 2 Mr. Mime Mano Caraca Em 2 dias A gente já cumpriu A missão A missão De pegar 2 Light Clay Salve Cegara Não acredito Que você já conseguiu Mano Você fala Que eu derrotei 2 Mr. Mime E os 2 Droparam Nossa Perfeito Mano Tá aqui Uma Light Clay E eu tenho Uma também Aí sim Agora o nosso Goblin Vai ser Supremo E vai proteger Todo mundo É o Goblin Protetor Da tribo Super Dragões Porque o Farizinho Tem um também Eu ganhei dele Esse Sabia? Então tá Todo mundo Teve a mesma Estratégia Mas a gente não Combinou isso É mano Porque a sinergia Entre ele E o nosso Mega é muito boa Né mano Caraca E sabe o que é o pior? O que? Agora graças a você O meu solamente Tá perfeito Também Cegara Caraca A gente tá ficando Só com o Pokémon Top perfeito Mas eu ainda não tenho Meu time completo Vou pensar ainda Nos meus próximos Tá Se você me ajuda Você me chama Beleza mano? Beleza mano Você também Agora você tem acesso Aos meus itens lá E só deixa Organizadinho lá Tá mano? Beleza Beleza Você tá confiante Pra ser campeonato Ou não Cegara? Nossa Ou foi Mais ou menos Porque eu acho Que tá faltando Ainda sabe o que No nosso time O que? Um lendário? Sim Mano Um lendário restrito Eu vi que o pessoal Tá pegando muito Aqui no servidor A gente tá de manhã Aqui ó Acho que ainda dá tempo De aparecer algum Pra gente né Mano Imagina que top Se spawnar Seria muito absurdo Nossa Seria demais Ó Tem 13 pessoas online A chance de aparecer Na gente é gigante Então vamos Separar Quem sabe Não spawn Um lendário na gente Agora Nossa É meu sonho Mas primeiro eu preciso Fazer pokebolas Que eu tô meio que sem Você quer um pouco? Eu tenho um pouco aqui Opa Vou querer Ó Eu vou te dar 56 quick E metade das minhas Ultras Ó Nossa Perfeito Valeu demais Caraca Fechou Então eu vou lá Segara Vou lá acabar meu time Pro torneio Beleza Eu também Valeu E agora galera Eu tô aqui no mercadão E parece que é aqui Que compra a pedra Do Mega Salamence Cadê do Salamence? Aqui ó Salamence Mano Boa 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 Agora a gente pode vir aqui também Cadê Cadê aqui ó E comprar a herb Do Blastoise Galera Pra White Herb E a Me devolve Me devolve E agora eu vou vazar E agora eu vou vazar Vou ficar aqui não Não vou ficar aqui moscando não Meu Deus Isso aqui é muito perigoso Esse lugar aqui É basicamente o lugar Mais perigoso Do Pixelmon selvagem E agora galera O nosso Salamence Mano Tem a pedra De Mega Evolução O que significa Que mais um Pokémon Tá perfeito Pra esse campeonato Mano Spawnou uns Amazenta galera E a gente tá Numa floresta Será que é em mim Será que É em mim É em mim É em mim rapaziada Ali ele Ali ele Caraca Caraca mano É em mim Calma Tá Eu acho que ele sincronizou Tá Sincronizou E agora eu vou sair Calma Não derrota Tá E agora Quick Ball De primeira De primeira Lendário de primeira Lendário de primeira Ai Brook Freeman Mano Vambora Vambora Mano Mano Literalmente um lendário E a gente pode utilizar muito ele no campeonato Tá galera A gente pode utilizar muito ele no campeonato Mano Ai Fica aí mano Na moral Entrou Entrou mano Entrou galera Caraca Boa mano Caraca mano Caraca Entrou mano Caraca Será que Esse vai ser o nosso coisa mano O nosso Pokémon lendário Tanque pro torneio Rapaziada Caraca Então no próximo episódio A gente vai começar Colocando esses amazenta aqui Perfeitinho E talvez a gente vai utilizar ele no torneio Tá Vamos só ver os IVS Dele mano Nossa Olha a speed dele mano Tá Mas ele é tanque né Nossa Mas tá rapaziada Então ó Clica aí no botão de gostei Que no próximo vídeo A gente vai colocar Esses amazenta 100% Perfeito Que no próximo vídeo